Agora uma palavra do senhor cobertor. Oi, tudo bem? Felipe! Felipe! Vamos brincar de moleque? Peeee! Vamos ver se tem nada! Vai, poposita, vai anexar até o chão! Fala da música, Felipe! Bem, Felipe, vamos fazer alguma música, Felipe! Escute, escute! 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 o brado o 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